Eu quero convidar vocês pra participar de dois projetos aqui do canal. Um é as histórias de horrores estatais e o outro é os artigos radicais. Vamos lá. E o que tá acontecendo é o seguinte, o canal tá entrando numa segunda fase agora, ok? A primeira fase era basicamente, tem um canal grande e daí você vê o que você faz. É só isso, basicamente. E agora que a gente cruzou 300 mil inscritos, na verdade desde julho eu já tô pensando nessa segunda fase, a gente conseguiu organizar vários projetos que a gente quer fazer aqui no canal pra ajudar o libertarianismo no Brasil, pra ajudar a destruir o Estado. E dois deles agora precisam da participação de vocês. Tem vários outros, mas vocês vão saber deles conforme for necessário, conforme fizer sentido. Porque eu não queria criar hype, porque eu já aprendi que isso dá uma merda federal. Mas enfim, o ponto é, são as histórias de horrores estatais e os artigos radicais. Um por um. Primeiro, nas histórias de horrores estatais, é o seguinte, muita gente defende o Estado porque não sabe o quanto ele realmente destrói a sua vida, o quanto ele realmente atrapalha as coisas mais simples e bobas que existem. Então a gente quer compilar histórias de horror onde o Estado foi e estragou alguma coisa e você provavelmente tem experiência nisso. Porque o canal agora tem mais de 300 mil inscritos, então em toda probabilidade eu tenho pessoas com experiência em todos os setores da economia aqui. E todos vocês vão ter histórias de como, histórias de horror de como o Estado foi e estragou alguma coisa que não precisava. Ninguém te chamou aqui, tava tudo dando certo, nem aqui estragou tudo. Ok? Então a gente precisa saber disso, pra saber como que o Estado atrapalha isso, para mostrar isso pras pessoas, pra poder compilar, a gente não sabe exatamente como ainda, mas compilar alguma coisa pra mostrar pras pessoas. Tá vendo, cara? Até em pasta de dente os caras vão lá e estragam tudo, sabe? Pra poder mostrar isso pras pessoas. E também pra servir algumas outras funções, como servir como uma forma de manual ou de sugestões, dicas, pra desestatização. Então, se alguém tiver alguma ideia, se alguém tiver uma oportunidade, alguma chance de fazer alguma coisa dentro do governo pra reduzir a interferência dele, pra reduzir a destruição que ele faz na economia, tá aqui um manual com todas as ideias que você pode possivelmente ter de o que parar de atrapalhar. Tó, vai, sabe? A ideia é alguma coisa nessa direção. O formato preciso, a gente ainda tá trabalhando um pouco mais, mas eu quero ouvir as histórias de horror de vocês. Então, se vocês trabalham em algum setor, se vocês têm uma experiência, alguma coisa em que vocês pensam, tipo, ah, o Estado estraga isso aqui que eu trabalho, sei lá, a produção de microfone, sei lá, tem um microfone na minha cabeça, que vem na minha frente, que é o que viu. Então, eu importo, eu produzo, trabalho com isso, e eles poderiam ser mais baratos e melhores se não tivesse isso, 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 e ninguém sabe disso. Eu quero saber. Manda isso pra gente, ok? E pra receber esses casos, a gente armou um e-mail especial aqui no canal, que é o historiasestatais.gmail.com Então, se você tem alguma história, alguma coisa assim, se você sabe de alguma coisa que o governo interfere em alguma coisa da economia, realmente atrapalha, e as pessoas não sabem disso, não é só assim, tipo, ah, o ICMS tá muito alto, mas, cara, tem essa regulação aqui dentro na produção de borracha que faz com que triplique o preço. Enfim, eu quero ouvir essas histórias, eu quero ouvir essas informações. Mande pra gente, por favor, a gente vai ler tudo. Vai ser muito depressivo, mas, enfim, ajude a gente com isso. E o segundo projeto, que é os artigos radicais, é algo que meio que já tá rolando, mas a gente quer fomentar, quer ajudar pra que aconteça mais. Que é o seguinte, muitas pessoas que estão assistindo esse canal e estão na universidade ou no ensino médio, e elas querem fazer produção de artigos ou de trabalhos, ou de TCCs, monografias, dissertações, etc. Até agora no Sérgio Tésimo já surgiu dissertações sobre livre-mercado, sobre escola austríaca, sobre libertarianismo, criticando o Estado, vocês pegaram a ideia. Muita gente tá vendo esse canal e tá se inspirando em fazer isso, e daí manda e-mails pra gente, tipo, cara, eu não faço a menor ideia do que fazer, me ajuda, por favor, sabe? Acontece isso. Ou pedindo autores, pedindo dicas, pedindo, às vezes, uma orientação um pouco melhor. E até então a gente tava indo meio, tipo, bom, vamos vendo como é que acontece. Mas é importante você ter essa participação acadêmica, essa presença acadêmica. É um saco, demora, sim, etc. Mas é importante ter isso. É importante você poder citar artigos, porque, assim, muita gente não liga pra... Se você precisa ter a citação certinha, eles querem ouvir os dados, ou mais informação, argumento geral. Agora, tem gente que, de fato, não, eu quero que esteja no artigo. Eu quero uma dissertação, eu quero alguma coisa e tal. E tem gente que só ouve isso, tem gente que vai só se interessar por isso. E, mesmo que não tenha, seja o que for, ou você não é uma dessas pessoas, é um fato de que você ter artigos acadêmicos, de você ter produção muito mais séria, fundamenta a sua posição muito melhor, dá uma presença muito maior na academia. E é uma outra coisa também, um objetivo muito maior, que, assim, isso é uma coisa que o Rothbard falava, nossa, quase todos os livros dele em que ele revê a história americana, ele fala disso, da importância dos intelectuais da corte na defesa do Estado. Ele falava, por exemplo, os bancos centrais não teriam, o banco central nos Estados Unidos não teria surgido se não tivesse toda uma corja de economistas, caralhas, que estavam dispostos a se vender para os bancos, ou se vender para não sei o que, para defender interesses, para enganar todo mundo, para fazer aquela coisa que era horrível, e a população sabia que era horrível, parecer muito boa. Ele fala isso consistentemente, e isso é academia em alguma parte. Se você, nossa senhora, cursos de direito, ah, dói, 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 dói. No vídeo passado, no vídeo recente que eu fiz sobre bens públicos, apareceu uma galera de direito e de economia defendendo uns estatismos que, nossa senhora, é um negócio assim, depressivo de ver, mas acontece. Então, a gente precisa estar dentro desse espaço, a gente precisa estar debatendo isso, a gente precisa estar enchendo o saco dos caras, e produzindo alguma coisa mais séria, que rivalize, a gente precisa levar esse debate para dentro da academia. Então, para ajudar as pessoas, que já estão assistindo esse canal, e já querem fazer isso, a gente criou outro e-mail especial, que é o artigosradicais, arroba gmail.com, onde você pode mandar a sua produção acadêmica e falar, ah, eu fiz alguma coisa, eu quero que esteja aí, que a gente quer criar um database disso, a gente quer criar um banco de dados, em que vai ter todas essas, para vocês também poderem usar como referência no futuro. E se você tem, mesmo que seja só uma ideia, ou você tem, você precisa de citações, você precisa de leitura, etc., você quer fazer alguma coisa, peça ajuda lá. A gente provavelmente consegue te ajudar, e se não conseguir, consegue te apontar para quem vai te ajudar. E isso é um projeto mais de longo prazo, eu não acho que isso vai, sei lá, virar toda a academia de direito em dois anos, não vai acontecer, mas é um projeto de longo prazo, para começar a combater em todos os espaços diferentes, a ideologia estatista, e isso é muito importante, vários de vocês já querem fazer isso, é lindo, estamos aqui para ajudar vocês, nesse sentido. A gente só pede, que se a gente te ajudou, por favor, forneça o artigo para as pessoas, não coloque em algum database, a venda, quer dizer, eu estou só pedindo, eu não estou mandando, é só assim, por favor, você pode falar assim, tudo bem, não, e fazer, tudo bem, eu não ligo o que acontece, mas que você coloque isso, à disposição das pessoas, ou pelo menos não engavete isso, não só faça esse artigo, entregue na sua matéria de, sei lá, que diabo que você estava tentando enrolar lá, e depois esqueça, mande para a gente, para a gente poder ter isso, poder mostrar para as pessoas, se a gente quer fazer alguma plataforma, que contenha isso, para pesquisa, e já tem outras iniciativas agora, no Brasil, que estão querendo fomentar isso, sim, a gente quer ser mais uma, não tem nenhum problema, concorrência nisso é bom, enfim, vocês entenderam, então, são dois novos frontes agora do canal, e se você tiver alguma ideia, talvez nessa direção, a gente está ouvindo, a gente está querendo ouvir, a gente está querendo, mais ideias de projetos do tipo, mas esses são os dois projetos, que estão rolando agora, as histórias de horror estatais, e os artigos radicais, os dois e-mails, vão estar lá na descrição também, para você mandar, e, aguardamos vocês, dúvidas nos comentários, por este vídeo é isso, tchau, tchau.